Ei, tô aí ó, curtindo, agindo os teclados Nessa manhã de sábado, maravilhosa Manhã de sol E torcendo para que a gente Venha passar por essa pandemia aí Que volta a vida ao normal Pra gente curtir mais A nossa vida com os nossos amigos e os nossos familiares Amor de um violeiro Seu paradeiro Eu e a viola e o eterna canção Só eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Eita nóis Tô curtindo aqui no Parque São Domingos, São Paulo Essa turma maravilhosa Das redes sociais A minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar E pra isso a gente precisa Que a vida volte ao normal Né? Pra gente Retomar a carreira Pros palcos da vida Que é onde a gente tem que estar Nesses Finais de semanas aí Se Deus quiser E breve vou estar em afogada em gazeira Na minha terra natal Revendo meus amigos Meus familiares E toda essa turma maravilhosa Se me achar careta Eu te peço perdão Mas eu quero falar por seu pai Viver a sua mão E se você aceitar o amor do violeiro O meu coração vai ser seu paradeiro Eu e a viola e o eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Seu coração Seu coração Seu coração Eita nós Aquele abraço galera Deus abençoe todos Grande abraço Do Cantor Anjinho Dos Teclados